A Burrinha Delfine O Sr. Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom! A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O treino Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sr. Burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, oui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, Sr. Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Ah... Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. Mamãe, mamãe, a Delfine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono. Sim! Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam. Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. Eles se saúdam. A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazela, essa é minha amiga, francesa. Ela é a Delfine. Bonjour! Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing Bong, bingo, bingo, bongo e bongo. Né? A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pink. George, acorda! O Papai Noel veio! Bolinhas de sabão. Quadrinhos e tangerinais! Mamãe, Papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó. Vovó, vovó, vovó! Não entre em pânico. Toda a tripulação nunca vence. Já é Natal! Mas são três horas da manhã. Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não. O Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui. E esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar. Apontar. Vai. Papai e o Pig estão gostando de brincar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Meias. E eu tenho... Meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim. Eu pedi ao Papai Noel, uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, ao piste. Ao piste. Esse é o presente da Poli e Papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Noel se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Noel te deu a minha boneca? Não. Nada disso. O cartão diz. É para a Suzy. Então, Papai Noel se esqueceu de mim. Papai Noel está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você. Eu fui uma paparquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho. Noel! Olá. Olha, ele desceu a nossa chamina. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Hum, delícia. E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. O farol do avô coelho. A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão. Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny. Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho. E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba! Muito obrigado, vovô cão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo. Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas. Eu sou um solitário. Apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira. Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor! Bom, tenho o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor! Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar, o céu, o mar, o céu. Aqui o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje, só o mar e o céu. As histórias que posso contar. Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchauzinho, ovo coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à Ilha do Pirata. Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês! Agora, onde está o George? Vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão. George esperto! Agora temos que ir para casa antes que fique escuro. Está ficando escuro. Não se preocupe. A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa. O vovô coelho está pronto para dormir. Ah, meu novo livro. Como funciona um farol. Capítulo um. Eu vou ler o resto amanhã. É melhor desligar a luz. Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz. Sim, nós sabemos. Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe. Viva! Está chegando o nevo rio. Eu não consigo mais ver a luz. Somos nós de novo. Você poderia tocar a sirene? É claro. O vovô coelho está guiando eles para casa. Sua voz é uma sirene. Esse é o caminho de casa. Os pais estão aqui para pegar as crianças. Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata. E nós fomos ao farol. O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança. Isso é bom. O vovô coelho cantou uma canção. Vocês gostariam de ouvir? Não. Obrigado. Sim, por favor. Eu não vou ter cedo. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau. Papai bobinho. Teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida. Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem. Nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zedro. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Peguei! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente com Dona Lama. O dia de folga da Dona Coelha. A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca. É divertido ter cenouras no café da manhã, não é, senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá. Olá, Dona Coelha. Tia. Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã. Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não. Você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A Senhora Coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a Senhora Coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Ah, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais ajuda. Barraca de sorvete da Dona Coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa. Eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A Dona Coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Oh, eu sou perito em sorvete. Eu quero um sorvete de cereja, por favor. Ah, morango, baunilha, chocolate, banana... Então com pistache e morango, por favor. Ah, morango... Hum, ele está derretido. Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão. A Dona Coelha está doente. O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa. Todos a bordo. O carro da Senhora Ovelha Engiçou. Pois não, serviço de resgate do vovô cão. Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo. Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar a sua viagem. Dirigir um ônibus é muito difícil. Vender sorvete é muito difícil. Operar o caixa do supermercado é muito difícil. Estou me sentindo melhor. Agora eu já posso levantar? Não. Tem que repousar ainda mais. Mais um pouquinho. Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos. Também não é fácil olhar os seus coelhinhos. Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou e você estará de volta em casa. Vou. A viagem de barco da Poli. O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco. A Poli-papagaio está indo também. Vovô Pig. Você está levando o seu celular? Está, vovô Pig. Não o deixe cair na água. Não, vovô Pig. Ele está ligado? Sim, vovô Pig. Tchau. Tchau, tchau. Aqui está o vovô cão. Salve, salve. Salve, salve. Lindo dia para navegar. Eu iria também, mas meu barco precisa de limpeza. Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado. Eu fico surpreso que ele ainda flutue. Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo depois que esse barco lata velha for parar no fundo do rio. O vovô cão é o melhor amigo do vovô Pig. A todo vapor. Adeus. Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. A polipapagaio repete tudo o que é dito. George, isso é a bandeira. George, isso é a bandeira. Peppa, toque o sino. Peppa, toque o sino. Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor. Pode sim. Mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Tote o sino. Tire o neme. Está bem, capitão Peppa. Para cima e para baixo. A capitão Peppa é um pouco bandona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa. O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovô Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah! Mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse... Vovô Pig disse... Socorro! 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 Vocês viram? É muito fácil. Vovô Pig disse... É muito fácil. Seu velho pássaro bobo. Seu velho pássaro bobo. Olá, Polly. O que você faz aqui? O vovô Pig disse... O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo. Socorro! Socorro! Puxa vida! O vovô deve precisar de ajuda. Vovocão! Olá, vovô Pig. Vovô Pig precisa de ajuda. Você poderia ajudá-lo. Madame, eu terei o maior prazer. Viva! Salve, salve! Precisa de ajuda, capitão? Ah, talvez. Gostaria do meu velho barco enferrujado para salvar você. Sim, por favor, vovôcão. Pegue isso, capitão. Sim, senhor, capitão. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Vovó, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim. Polly é um papagaio muito esperto. Diga, eu sou um papagaio esperto. Uau! Uau! Eu sou um papagaio esperto! Uau! Uau! A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel. Eu, eu, eu! Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa. Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte. Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal. A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel. Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem do Zéu. A camisa da cabana do Papai Noel. Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir. Peppa, eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, eu vou pedir isso também! Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista! Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite. É um super trenó! Papai Noel é muito velho. Ele tem centenas de anos! Ele é ainda mais velho que meu pai. Cabana Noel! Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor. E eu um xilofone. Jogo de disco! Um conjunto de mágica, por favor. Carro de corrida! Bola saltitante! Boim, boim! Um trem, por favor. Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir, que tenha pessoas de verdade. Ho, ho! Vou ver o que posso fazer. Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. Ah, a mesma para mim, por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse? Abena para eu! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida. Nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovô Pig, está quase na hora do Natal. Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Tão de corrida! Oh, não me diga o que é. Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada. Um feliz Natal, muito amor e muita paz. Que for algo bonito. A neve está caindo. Natal, feliz Natal. Oh, feliz Natal. É hora de dormir para Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram, não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal. Boa noite, Peppa e o George adormeceram.